Muito bem, estudar a Palavra de Deus é tão maravilhoso, mas requer tempo, requer trabalho, requer você separar um tempo para ler, para meditar, para estudar, para ir lá nas línguas originais, para ir lá nos rodapés, para buscar na Palavra com qual outro livro, com qual outro texto eu vou estudar aquele que está diante dos meus olhos. Assim é também o livro de Provérbios, este livro maravilhoso que nos ensina coisas tão práticas para a vida. Vamos ver o que Provérbios nos fala sobre o trabalho. Abra sua Bíblia em Provérbios 13 e vamos ler o versículo 11. Diz assim, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Uau, quantas pessoas querem ganhar na Mega Sena, quantas pessoas querem ganhar na loteria, querem ganhar no jogo e há pessoas que ficam viciadas no jogo, querendo ganhar dinheiro de maneira fácil. Todo aquele ganho que vem para você de maneira fácil, fique com o pé atrás, porque não é este o propósito de Deus. Aqui diz que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Por que? Porque a pessoa não dá valor. E olha, o dinheiro do jogo, o jogo não é aprovado pelas escrituras, o jogo não é aprovado por Deus, porque quando um ganha, os outros todos que perderam estão chorando, estão amaldiçoando aquele dinheiro que eles não ganharam. Aquele que aquela pessoa ganhou, e essa maldição, e este choro, e esta lágrima, tira toda a bênção daquele dinheiro recebido. Você pode buscar saber a história das pessoas que ganharam na Mega Sena, ou que ganharam uma grande quantia em loteria. Você vai ver que, com o passar do tempo, perderam tudo. Às vezes estão em pior situação de que no dia quando ganharam. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho, terá aumento. A palavra de Deus é totalmente contra a ganância. Aquela pessoa gananciosa, que não sabe repartir, que não sabe dar, que não sabe segura, avarenta. A palavra de Deus é contra, mostra que a avareza é pecado. A Bíblia nos mostra a avareza como idolatria. Ou seja, a pessoa idolatra o dinheiro. Faz questão da moedinha, faz questão dos centavos. Mas a palavra de Deus nos incentiva ao trabalho. O que ajunta a força do trabalho, este terá aumento. Aumento. O trabalho. É o trabalho, através do trabalho, que você vai colher o fruto. Aquela árvore para dar um fruto gostoso, um fruto saudável, um fruto bonito, doce. É preciso que ela seja cuidada, regada, adubada, podada. Cuidada com cada uma delas no seu tempo. O preparo da terra, o adubo, a água, o regar. Tudo isto faz parte. Tudo isto é trabalho. O capítulo 12, versículo 9, nos diz, melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. É melhor você ser humilde. É você se estimar em pouco. Não. Não sou tanto como vocês estão pensando. Mas faz o seu trabalho. Este é melhor do que aquele que tem um papo, né? Aquela pessoa que se vangloria. Tem gente que coloca, a gente fica pensando, como assim? Ele se coloca num patamar tão elevado. Ele sonha tão alto. Mas não tem. Se você espreme, ele não tem nada. Porque ele não trabalha. Ele não trabalha. É bom você fazer o seu trabalho, mesmo que você se estime em pouco. Aquilo vai multiplicando, vai rendendo, vai rompendo. Você vê pessoas que começaram a sua empresa. Como, por exemplo, estive ali visitando a Tramontina. E nós vemos como que aquele homem, de uma maneira tão simples, começou fazendo ferramentas, começou entregando ferramentas, descobriu que ele podia fazer as ferramentas e entregar. Ele descobriu que ele podia fazer uma empresa. E o negócio foi crescendo, porque ele fazia tudo com excelência. Todo mundo que trabalha com excelência, o seu trabalho é reconhecido. O seu trabalho cresce. Há pessoas que nunca vão pra frente, porque fazem tudo mal feito. Fazem tudo reclamando. Fazem tudo de qualquer jeito. Não têm interesse. Não cuidam das coisas do seu patrão. Não têm interesse. Então, o trabalho faz com que a pessoa possa progredir. Aqui diz, no capítulo 14, verso 23, Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Em todo trabalho há proveito. E diz, no capítulo 19, 24, Preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Acha difícil até colocar a comida na boca pra ele. É trabalho. E hoje, infelizmente, muitos pais estão criando seus filhos sem este ensino tão precioso do trabalho. Tarefas em casa. As crianças precisam aprender que não é fácil fazer a comida, arrumar a cozinha, limpar a casa, dar uma faxina no banheiro, limpar a geladeira, arrumar e cuidar do jardim. Não é fácil, é trabalho. Mas quando aprendem, isto se torna prazeiroso. Isto se torna uma bênção. Isto se torna vida. Trabalhar. Jesus disse, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Nós conhecemos muitas histórias de pessoas que começaram numa empresa como o serviço mais simples. Como aquele jovem que foi trabalhar numa grande empresa. O trabalho mais simples ali era uma empresa que trabalhava com ferramentas, com pregos, com parafusos, com montagem, com equipamentos. E o que ele tinha de fazer era no final do dia apenas recolher, guardar as ferramentas, limpar o ambiente de trabalho. E ele limpava. Mas ele limpava com tanto capricho. Ele limpava aquelas máquinas, ele as deixava todas bem lubrificadas. E depois ele passava no final do dia aquele imã puxando aqueles preguinhos que foram desprezados, jogados ali no chão, sobrando. E ele pegava aqueles preguinhos e os separava. Ele pendurava as ferramentas todas guardadas, tudo certinho. Ele não sabia que estava sendo observado. Ele foi só subindo de posto. Só subindo de posto. E chegou a ser um dos donos, um dos sócios daquela grande empresa. Porque ele estava sendo observado. Sendo observado. Você deve conhecer a história do abacaxi. Aquele patrão que ia promover, tinha uma vaga especial e aquele seu empregado queria promoção. Mas veio um novato. E o novato pegou a promoção dele e ele ficou muito bravo, muito triste. Estou há 14 anos nessa empresa e a promoção veio para o outro que tem dois meses de trabalho. E ele, com muita raiva, falou com o patrão. Ele disse, aquela promoção era minha. Mas o patrão disse, eu vou te mostrar por que o outro recebeu a sua promoção. Olha, hoje nós vamos ter uma reunião. E eu quero servir na nossa reunião abacaxi. Eu vi abacaxis aqui na esquina. Veja para mim abacaxi para a nossa reunião. Seremos 20 pessoas na reunião. E aquele moço depois chegou e disse, olha patrão, o abacaxi tem mesmo bastante abacaxi e é tantos reais, 5 reais cada abacaxi. Ele falou, aguarde um momentinho. E chamou o outro que fora promovido. E disse, eu te pedi para você olhar o abacaxi para a nossa reunião. Ele disse com a cadernetinha, sim senhor. Eu estive lá, o abacaxi está a 5 reais. Mas eu falei que vamos ter uma reunião, vamos ter 20 pessoas. Se eles podiam entregar o abacaxi descascado, já partido. E se eles podiam fazer um preço especial que ia comprar uma quantidade maior. E o abacaxi vai sair para nós por 3 reais a unidade, já descascado, já partido, em bandejinhas, pronto para a nossa reunião. E o patrão só olhou para o outro e ele compreendeu. Às vezes você não tem sido promovido, porque você não tem tido interesse na casa, na empresa, onde você está. Lembre-se que você está sendo observado. E então, vamos orar? Vamos orar aquele que é o nosso patrão, aquele que nos vê, aquele que nos quer abençoar e nos observa. Então, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui em tua presença. Sabemos que o Senhor faz tudo com excelência e perfeição. E somos os teus filhos. Ajuda-nos também a trabalhar com excelência, com perfeição. Fazendo o melhor, ó Deus, enquanto nós vivemos. Que cada dia seja melhor que o dia anterior. Que cada dia sejamos mais, ó Deus, mais experientes. E busquemos mais perfeição para a tua glória. Confiando em ti, descansando em ti e dando a ti o nosso melhor. Te entregamos a nossa vida e o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. É isso aí. E então, mãos ao trabalho com excelência. E até o nosso próximo encontro. Até o próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.